Olá, confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Hoje a gente vai falar sobre os aromas do vinho. Olá, confrados, tudo bem? Um assunto muito interessante que os confrados perguntam bastante. Bob, como é que a gente identifica aromas? O que são os aromas do vinho? É o tema de hoje. Se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal e também já pode deixar teu like aqui no vídeo. Mas vamos lá, Bob, deixa de enrolação, vamos nessa. Gente, é um assunto comum, os confrados perguntam, Bob, aqueles aromas que você descreve quando você está avaliando um vinho, frutas, fruta negra, vermelha, especiarias, notas de madeira, como o que vem na barrica, caramelo, baunilha, chocolate, notas evoluídas já, terciários e tal. Aquilo ali são alguns ingredientes que são adicionados no vinho quando o vinho é produzido, né? Não, claro que não, tá, gente? Não é uma pergunta besta, tá? Não é uma pergunta infantil, mas é uma dúvida que muita gente tem. É disso aí. E na verdade o vinho é um mosto, tá? Um suco, 100% de uvas, tá? Somente uvas, tá, gente? Que quando ele passa pela fermentação alcoólica, quando as leveduras vão consumir o açúcar que tem nas uvas, para transformar o açúcar em álcool, aí se transforma em vinho, tá? Existem essas transformações químicas, tá? E também na vinificação, se envelhece em barril ou não, tá? E também no envelhecimento do vinho em garrafa, ele vai passando por transformações químicas, né? E aí essas cadeias, essas cadeias químicas que a gente vai encontrar dentro do vinho, ela tem similaridade com as mesmas cadeias químicas dos alimentos que a gente tem, das especiarias, tá? E aí você vai ter, de fato, os aromas similares a um chocolate, a um caramelo, a um café, a uma fruta negra, a uma fruta vermelha, uma pimenta preta, entendeu? Então a gente vai ter, de fato, tá? Com frade, com freira, a gente vai ter, de fato, esses aromas aí e a gente vai encontrar no vinho, tá? Quando eu estou fazendo aqui uma, vamos lá, uma degustação e eu vou analisar olfativamente o vinho, para a gente analisar os aromas, primeira coisa, né? A gente vê a intensidade, né? Intensidade, não vou dizer ver, mas a gente observa a intensidade. Se o aroma é pronunciado, a gente mesmo, de fora da taça, a gente já consegue, tá? A gente já consegue sentir os aromas e identificar de forma nítida, de forma clara, né? Mas a gente, aproximando mais, a gente aproxima o nariz, coloca o nariz perto do bojo da taça, tá? A gente não vai puxar aquele ar, gente, assim, de uma forma, né, assintosa, vamos dizer, né? A gente vê muito esse termo na TV. A gente não vai puxar o ar dessa forma. O álcool, que é mais volátil, ele vai todo para o teu nariz, então você vai perceber muito mais álcool, tá? Na verdade, a gente coloca o nariz na taça e puxa com delicadeza, normal, ok? E aí a gente vai realmente começar a distinguir os aromas. Precisa de treino? Precisa de treino, tá? A gente tem que ter uma memória, essa palavra é interessante, memória olfativa, tá, gente? A gente só vai identificar o aroma daquilo que a gente já conhece, né? Quando eu vou à feira, o pessoal acha que eu sou doido, maluco, né? Vou nas banquinhas ali de pimenta, de especiarias, anis estrelado, pimenta preta, então eu cheiro as frutas, cheiro as frutas. Então, a gente precisa conhecer, tá, gente? A gente tem que conhecer, tá? Você não vai identificar um aroma que você não conhece, isso aí é fato, tá? Mas é isso. Quando a gente vai fazer essa análise, né? A gente identifica a persistência, se esse aroma é persistente, se ele continua por muito tempo, tá? Se ele é complexo, tá? Eu trouxe aqui algumas anotações para vocês, são importantes. Se ele é complexo, se a gente vai identificar várias classes, várias categorias, né? De fruta, especiaria, ervas, vamos dizer, flores, às vezes, todos esses são primários, né? Notas herbáceas, se a gente vai identificar notas lácteas, se a gente vai identificar notas que vêm oriunda da madeira, já são secundários, tá, gente? E também, assim, as famílias aromáticas, né? Isso que eu falei para vocês agora. Então, isso tudo, todos esses aromas, né? Toda essa análise, a gente pode avaliar se o vinho é mais simples, se o vinho é mais complexo, né? E assim, a gente vai poder começar a ter o nosso próprio julgamento sobre o vinho que a gente está degustando, tá, gente? O vinho tem três tipos de aromas, gente. Os aromas primários, os aromas secundários e os aromas terciários, tá? Os primários, gente, aroma primário do vinho, tá? Ele vem da fruta e da fermentação alcoólica, da primeira fermentação, ok? Então, são os aromas que, basicamente, todos os vinhos possuem, tá? Os secundários, gente, vêm da vinificação posterior à fermentação. Se passa em madeira, se não passa em madeira, se fez a fermentação malolática, se for um espumante, quantos meses ele ficou na segunda fermentação em surli ou não, tá? E os terciários, gente, os aromas terciários, eles são aromas do envelhecimento do vinho já engarrafado, tá? E aí, já engarrafado, notas oxidativas, envelhecimento da madeira, tá? Eu vou falar aqui pra vocês alguns exemplos, tá bom? Então, aromas primários do vinho, gente, notas florais, tá? Violeta, cravo, jasmin, madresilva, frutas cítricas, lima, limão, laranja, tangerina, frutas brancas e de caroço, tá? Maçã, pera, melão, pêssego, damasco, nectarina, frutas tropicais, abacaxi, maracujá, manga, banana, tá? Frutas negras, amora, ameixa, groselha negra, cereja negra, frutas vermelhas, groselha, cereja, morango, framboesa, né? São bem comuns, tá? Frutas vermelhas e frutas negras a gente encontra muito, frutas tropicais a gente encontra muito no vinho branco, tá, gente? Quem assistiu a aula do curso Aprenda Vinhos com Bob Júnior tem uma aula como degustar um vinho tinto, como degustar um vinho branco e a gente identifica todos esses aromas no nosso curso, tá, gente? A gente tem uma playlist aqui no YouTube, tem uma playlist completa, você pode assistir lá, se tiver dúvida, me chama, conversa, a gente tira dúvida, é o maior prazer, tá, gente? Vamos continuar aqui, herbáceas, tá, ervas, chá, notas mentoladas, tá? Notas vegetais, pimentão verde, aspargos, pimentão verde a gente encontra muito nos vinhos chilenos, tá? Especiarias como pimenta, fumo, tabaco, tomilho, tá? Notas terrosas, tá? Notas minerais, pedras, giz, petróleo, a gente encontra petróleo no Riesling, no Riesling alemão, é bem comum, tá, gente? É uma uva que traz isso aqui. Secundários, tá? Vamos para os aromas secundários, gente. Fermentação malolática, que é uma fermentação onde o ácido málico se transforma em ácido lático e equilibra a acidez do vinho. O vinho ganha um pouco de textura, de cremosidade, traz leite, manteiga, iogurte, traz esses aromas, tá? A segunda fermentação dos espumantes, fermento, pão, levedura, brioche, é interessante. E as barricas, né? Quando passa em barrica de carvalho, chocolate, notas tostadas, tabaco, amêndoa, caramelo, café, toffee, bem legal. Algumas notas até às vezes remetem a uns aromas de mel, tá? E os terciários, gente, são notas já de envelhecimento na garrafa. Flores secas, flor de macieira, né? Com notas florais, frutas, frutas secas, frutas compotadas. É bem comum a gente ver frutas compotadas, né? Frutos secos também, como avelã, noz, amêndoa, notas balsâmicas, tá? Notas animais. Não é comum, tá? Mas a gente encontra, por exemplo, pele de animal, couro, carne, notas de estrebaria, tá? Existe também esse tipo de nota. Notas vegetais como piso florestal, cogumelo, notas trufadas, é interessante. E algumas especiarias também, pimenta, alcaçuz, baunilha. Mas, Bob, não estaria confundindo com as notas primárias? Não, tem alguns vinhos que só apresentam esse tipo de aroma com o envelhecimento. Então, a gente considera, para aqueles vinhos lá, considera terciário, tá? Então, gente, é isso aí. Essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte do nosso vídeo de aromas, tá? Como identificar aromas, o que são os aromas do vinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana vem a parte 2, tá? Mas, se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve no canal e também pode deixar teu like aqui no vídeo, tá? E também acompanha a gente no Instagram, onde tem muito confrade, muita confreira, tomando vinho com o Bob, aprendendo. Eu também aprendo com eles. E é isso aí, gente. Saúde a todos e um grande abraço. Confrades, valeu! Música 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 Música